Bom dia, bando de loucos pelo jogo de damas! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou passar uma explicação na abertura Pioneiro Preto, uma explicação simples, tranquila, bem pausada, compactada, pelo nosso mestre super calmo, Juraci Belarmino, do Rio de Janeiro, mais conhecido como sapateiro. Não sei se ele é conhecido como sapateiro por causa da profissão ou pelas sapatadas que ele dá nos adversários, mas ele vai dar uma explicação para vocês aí da abertura Pioneiro Preto, muito tranquila, coisa simples, light, coisa rapidinha, você vai só de olhar, você entende, e se você perder algum detalhezinho, aí depois da explicação dele, eu vou pegar o tabuleiro virtual e vou repassar as jogadas, tá bom? Então vamos lá para a explicação bem tranquila do nosso mestre sapateiro. Sapateiro, peraí, sapateiro, pô, volta lá, sapateiro. Sapateiro vai narrar o, qual que é a abertura, sapateiro? Um pioneiro, né? Um pioneiro. Um pioneiro. Vou fazer duas vezes, jogar o S7-F6, quando ele joga, que você joga, que quebra, que toma, que toma, que toma, que tem um gambito, mas você dá um ataque, que rebenta, que joga F6, que joga, que você vem, que ele joga aqui, que você joga lá, que ele vem, que você joga, que ele vem, que você joga, que tem um empate, que é a linha da asa negra. Se jogar, não pode, ele é forçado jogar de peça, você joga, poder pode, mas você dá aqui. Ele quer ganhar, segura o jogo para roubar a peça. Você joga, ele não pode, que você joga. Ele dá o mesmo lance, que eu não posso roubar, que ele vem. Aí você joga aqui, ele não pode dar, que você toma, se ele tomar três, tem uma dama rava. Toma, toma de peça, dá de peça, tira a dama. Não posso atacar, que você dá, que quando ele toma, você toma, e dá aqui, cai e ganha. Então volta, volta, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não pode atacar, o cara joga travado, você faz a invasão, vai quebrar, ele quebra para frente, não posso promover, eu vou aqui, ele vem. Não posso promover a dama, que ele dá duas, e joga aqui, tira a dama, cai aqui, cai e ganha. Só que nessa hora, você não vai ficar perdido em uma partida, que você tem um tempo precioso. Você dá aqui, ele tem que tomar de cara, quando ele toma três, você faz a dama, ele tem que tomar de peça, você toma, cai e ganha. Limpeza da tabuleira, é... Esse é o sapateiro. E aí, pessoal, foi tranquilo? Lógico que isso aí foi uma brincadeira, né? Eles deviam estar em algum campeonato, um tempo atrás. Esse vídeo não é de agora, né? De um tempo atrás. E aí, o Anevir Brandão, que fez a narração inicial, ele deve ter visto o sapateiro mostrando a variante, e falou assim, não, eu quero ver você filmando isso aqui, que eu quero mandar para os grupos de WhatsApp. E aí, filmou essa brincadeira aí do mestre sapata, mandou, e esse vídeo aí rolou. Esses dias do grupo de WhatsApp, eu pedi ao sapateiro para colocar aqui no nosso canal. Então, vamos lá, gente. A abertura pioneiro branco, né? Até falei pioneiro preto lá no início do vídeo. Sai C3, D4, ou C3, B4, tanto faz. Normalmente, vem aqui F6, G5, e ele estoura, faz a troca dupla. D6 toma para B4, A3 para C5, B6 para D4, e E3 para C5. Fica esse pião branco aqui na casa de C5, por isso que é a abertura pioneiro branco. Aí, o sapateiro fala que negras podem fazer esse sacrifício, que é chamado de gambito. O sacrifício na abertura é chamado de gambito, esse especificamente é a abertura, vai para a abertura, é chamado gambito, Kukuev. Aí, então, negras fizeram esse sacrifício e agora elas montam. E a melhor solução para as brancas aqui, estudada, é também sacrificar aqui de C5 em D6, e agora vem F2, E3, ou H2, G3. Mas não foi isso que aconteceu, né? Quando brancas colocam esse pião branco aqui na casa de C5, então negras dão essa carga, e aí o sapateiro só arranca as peças, né? Mas o que acontece ali, quando ele arranca as peças, que ninguém entendeu nada daquilo ali, é que branca defende, toma, toma, então sai uma peça de cada lado, e o pião de C5 continua no mesmo lugar. Até porque ele dá uma arrastada de dedo numa pedra ali, parece que ele tirou as pedras do lugar, não, mas foi exatamente isso aqui. Aí vem agora E7, F6, nessa variante que o sapateiro mostrou, brancas vão para H4, e ele vem G5, F4. Coloca o pião também na casa de F4 aqui, pião bem protegido, apesar de ele estar meio solitário aqui, mas ele está bem protegido. Aí vem B2, C3, F8, E7, A1, B2, e agora vem B8, C7, parece que vai dar carga aqui, então ele vem B2, A3, e C7, B6, dá a carga mesmo. Aí aqui o sapateiro fala de duas variantes aqui primeiro, então ele fala que essa variante aqui é linha de empate, que é a linha de empate da abertura asa negra. Então toma aqui, entrega mais uma, tomou duas até agora, entrega mais uma, tomou três, branca toma três também, negra toma mais uma, tomou quatro, e agora branca monta. O empate mais simples para a negra aqui é abrir a coxa, quando branca entra, sai, toma para trás, e fica 5 contra 5. Poderia fazer carga com a peça de E7, mas ia montar de B4 em A5, ficava um empate mais complicado um pouco depois. Beleza, ele fala também de outra variante, que essa é perdida se tentar proteger com C3, B4, porque aí agora entrega uma, entrega mais uma, entregou duas, e negra vai tomar uma, duas, três. Mas nada disso aconteceu, né? Quando as negras montaram aqui em D6, então veio A3, B4, e negras abriram F6, E5. Aí ele fala que não adianta entrar, porque tem uma troca simples, se tomar para cá, aí vem a troca dupla, né? Então se a branca tomar para cá, por exemplo, toma, fica a troca simples. Vou voltar aqui os lances, H4, G5, se tomar para cá, aí toma, 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 fica uma troca dupla, peão negro aqui em C5, em F4, desculpa, até mais complicado um pouquinho, mas tem troca aqui, né? Joga um D2, depois troca, retira o peão, tá tudo beleza. Então essas seriam duas variantes, entrando na coxa ali, que seria a linha de parte, mas as brancas querendo ganhar, então elas seguram primeiro em F2, G3, para depois entrar. E as negras respondem agora D8, C7. Não pode entrar, porque vem C7, B6, quando toma, toma uma, duas, três, ganhando a partida. Então beleza, jogou B8, C7, brancas sabendo disso, jogaram C1, B2, para proteger essa entrada aqui. Negra agora não pode entrar, porque agora é a branca que ganha, né? A negra toma uma, e a branca toma duas. Ok, então a branca jogou C1, B2, aí agora vem F4, E3. Ele fala também que a branca agora não pode trocar, porque se jogar G3, F4, toma para trás, branca vai tomar três pedras, agora fica com essa para tomar, dá um tempo com G7, F6. Branca toma mais duas, negra toma uma, duas, três, caindo ganho, como ele fala, né? Aqui essa pedra está perdida, essa pedra aqui depois vai ser pega, e por aí vai. Beleza, então, quando joga, o negra joga um F4, E3, branca joga agora B2, A3. Aí negra joga E3, D2, G3, F4, troca para frente. Negra agora não pode coroar, porque perde simplesmente aqui, né? Dá um tempinho com o F2, por exemplo. Aí negra é obrigada a tomar, e branca toma três, caindo ganho. Beleza, então, não pode fazer dama nesse momento. Quando trocou para frente, não pode fazer dama. Então a branca agora, negra joga, desculpa, G7, F6, e a branca força a dama. Agora você tem que fazer dama. Mas se ele fizer dama agora, ele também perde. Então por que ele perde? Porque agora a branca entrega duas, é obrigada a tomar pela lei da maioria, formou a cavilha do mesmo jeito, joga aqui de B4 e A5, Dama negra é obrigada a tomar, toma duas e cai ganho da mesma forma. Então não poderia fazer dama, mas aí ele fala que as negras têm um tempo precioso. Quando joga isso, a negra usa a lei da maioria, entrega três peças. E agora sim, ela faz dama porque a branca fica tomando mais uma. E quando a branca toma mais uma, a negra vai tomar uma, duas, três, quatro, cinco, caindo aqui em F6. E aí o pessoal fala que limpa o tabuleiro. É exatamente essa expressão que a gente usa, né? Limpou o tabuleiro aí, uma tomada de cinco peças. Esse foi o mestre sapateiro explicando de forma bem light, tá bom? Um abraço aí, até a próxima. Obrigado, sapata, pelo vídeo.